Eu já comprei as passagens. Eu vou voar de avião. Você vai voar de avião, porque eu já comprei as passagens. Eu vou voar de avião. E a gente vai gravar. E a gente vai filmar assim, filha. A gente filma e depois coloca a mão de fundo, vale? Assim, eu vou filmar do táxi que a gente tiver até o aeroporto, do avião, caminhão, caminhão... Aí a gente faz assim, olha como é gostoso filmar as nuis. Me parece que passam. Ai, eu não acredito! Uma das coisas que eu vou levar aí pra São Paulo, sabe o que é? Eu ganhei um kit de médica. Um quê? Um kit de médica. Ah, que legal! Deixa eu ver. Deixa eu caminar o rumo. Isso! Acho que ele vai ficar bem quietinho aí. Deixa eu te mostrar como tá meu quarto. Eu te mostro aí novo sim, perigão. Tcharam! Cama. Uf! Eu tenho que terminar de montar aquela cama ali. Olha aqui que eu... Olha aqui que eu... Tem na... Tudum! Para você guardar as coisas. O espelho. Aqui tem para pendurar... Uma coisa. As gavetas grandes aqui, ó. Eu tô esperando. Tô esperando a minha mamãe. Como no avião não pode levar muitas bagagens, né? É só 23 quilos. A Kate não vai dessa vez, tá? Não, a Kate vai sim. Sabe quem também vai? Eu preciso deixar ele ali em casa. Bonito esse ursinho, hein? Você lembra dele? Mas não é aquele mesmo do vídeo, né? Não, mas foi você que me deu. Estava junto quando eu nasci. Quando eu nasci naquele. Ah, agora lembro. Eu vou separar as minhas roupas. Falta um mês para a gente se ver. É, filha. É, filha. Sabe o que é preciso? Colocar uma prateleira como essa que você tem aí. A mamãe tinha comprado algumas roupas para mim. E nessa época do ano, é bem difícil a mulher comprar de pijama. Ah. Que legal. E aí eu também vou levar a minha camisola. Que é essa? É. Não, eu vou levar a minha sorte. Eu gosto da minha sorte. Minha bonzinha. Uma bonzinha de frio. Uma outra bonzinha. Uma outra bonzinha. Uma outra bonzinha. Mas você deixa eu pregar alguma coisa na minha... Na minha... Na parede aí do... Aí de casa. Tudo, filha. O quarto é céu. É. O quarto é esse pôster. Oh, dá o United. A gente prega sim. A gente chegou a pregar. O quarto é fácil, tem que sermos... Eu estou esbarrando e eu tenho medo de sair aí. Eu prefiro colocar ele. Ah, tudo bem. Vou levar o pôster então. Vou levar as massinhas. Um tê, um trigo. eu vou estar levando essa bolsinha aqui. Muito bem. Essa é a... como se chama? Guayú. É muito importante. Sabe por quê? Porque você colocou o celular, suas coisas ali na mochila e não tem que se preocupar, né? Eu vou levar meu... a folha na arca de doé, que a vovó que me deu. Ah, que legal. Eu vou levar... para ler. Eu vou levar isso daqui, 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 eu vou levar isso daqui. Ok. Pronto! Pronto! E aí E aí E aí E aí E aí